O prédio anexo do pronto-socorro Mário Pinotti no bairro do Marizal em Belém ficou pronto há um ano. A construção sofreu um tremor na manhã desta terça-feira. Os pacientes e acompanhantes que estavam nas enfermarias 1 e 2 viveram momentos de tensão. Estas imagens feitas com o celular mostram a situação de pacientes e acompanhantes depois do susto. As enfermeiras foram as primeiras a dar no pé. Quando viram o rachamento, ninguém, não tinha ninguém para ajudar a gente aqui, nem para... Ainda querem que a gente volte para o lugar ainda para morrer. Eu sei que começou a tremer, começou a tremer e dessa tremedeira elas começaram a dizer que estava rachando, rachando, aí que quando nós olhamos está rachado mesmo. Júlia, que está com a mãe de 67 anos e internada há quase duas semanas no hospital, contou que no sábado também aconteceu um tremor e que a direção do PSM havia sido avisada. Esse dia tudinho, de vez em quando treme e está cheio de rachadura o prédio. Todo rachado e todo mundo está apavorado, todo mundo está em pânico lá dentro. Porque a gente toma, né, cada uma das pessoas está com seus pacientes lá dentro. Aí a gente traz as pessoas para cá, que é para as pessoas ficarem boas, né, melhorar. E aí a gente fica apavorado. A pessoa, se isso desaba em cima da gente, né, vai matar tanto os pacientes como o funcionário e nós também. As rachaduras são visíveis. Esta outra mulher, que estava no pronto-socorro no momento do tremor, confirma os problemas no prédio. Tinha umas rachaduras desde ontem à noite no prédio, né, aí logo mais agora teve um tremozinho. Aí eles estão transferindo todos os pacientes, estão botando aqui no corredor, está o maior truco aí dentro. Pacientes tiveram que ser retirados do prédio e alojados em outras enfermarias do PSM. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil fizeram uma vistoria no local. Nós verificamos vigas, verificamos pilares, entendeu? E num momento não foi detectado visualmente que eles estavam apresentando problemas graves, como rachaduras, cisalhamento, outro tipo de patologia. A nossa vida é o maior patrimônio, então nós chamamos a Defesa Civil, que já vem num processo também de acompanhamento da obra, e na hora em que você tem um grupo responsável, tanto Defesa Civil do município como do Corpo de Bombeiros, você tem aí todo um respaldo técnico que te dá tranquilidade para os pacientes que estão internados lá e para a própria administração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto